Fala galera, eu sou a Coema e esse é o meu canal E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tá tudo ótimo Vídeo da semana chegando e tá super bacana Essa semana teve quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de acontecimentos aqui no canal da Coema Mas coisas mais tranquilas, com amigos, coisas leves Nada de muita balada, festa e muito pouco Quando eu criei meu canal, não foi fácil, além do desafio de eu me filmar por aí, nos lugares onde eu ia Pela rua, shopping, lanchonete, foi muito difícil pra mim Mas foi difícil pros meus amigos também, porque eles viviam isso junto comigo E a hora que eu apertava o rec, a galera ficava super tímida, com vergonha Todo mundo ficava bonitinho, arrumando cabelo, preocupado em como que ia aparecer Mas o canal foi crescendo, o tempo foi passando, eu já tô super acostumada em filmar Até quando eu tô sozinha ou não, eu boto a câmera pra cima e começo a filmar E os meus amigos também já se acostumaram, por causa disso A hora que eu dou o play, muita gente começa a fazer macaquice E querer participar, querer se envolver E a gente se diverte muito Muitas vezes eu deixava isso fora dos vídeos Mas agora eu decidi que eu vou tá colocando Tem a meio de tudo quanto é jeito que você imaginar Então eu espero que vocês se divirtam nesse vídeo Espero que vocês gostem Quem curte já sabe, deixa aqui o seu like pra apoiar o canal Se você quer ficar coladinho comigo Se inscreve aqui no canal pra tá recebendo as notificações Claro, se curtir, não esquece de deixar aqui o seu comentário Do que você tá achando E se você não curtiu, deixa também Manda sugestão Toda segunda-feira tem vídeo novo Às vezes rolam os vídeos surpresos com tags Eu espero que vocês gostem Fala galera do canal da Coema Hoje é quarta-feira Estamos aqui no Edicels pra variar Jogando uma sinuquinha e agora eu vou dar um cacete no Eduardo Porque ele fez o mesmo discurso que eu quis É, eu tava alto pra jogar sinuco Mas aí não tem vez não Comeram um carreterinho, um master Corinthians tá perdendo Perdendo não, tá 0 a 0 Essa são paulina Para que eu não te dou comida, hein? Dá nada não Tipo assim, ó Eu vim aqui no Edicels Desde quando eu tinha uns 15 anos Eu vou fazer 24, graças a Deus 28, pá 28 Para de ficar mentindo Aqui em Jogo de São Paulo Tô de 91 Tô de quanto? 89 88 89 Essas duas são velhas pra caralho Tô velha com muito orgulho Eu sou o mais novo da roda Isso aí, galera Quarta-feira aqui no Edicels Jogamos, se nunca assistimos o jogo Comemos carreteiro E vamos embora pra casa que amanhã tem mais Beijo Muito boa noite, galera, do canal da Coema Quinta-feira a gente tá aqui no Yankos com essa galera bonita E a gente decidiu se reunir Que fazia um tempinho que a gente tentava e não conseguia E também pra fazer um chá de fralda surpresa pra Maína Maria Antônia que está por vir E a gente resolveu fazer uma surpresinha pra ela Ela caiu igual uma manezona A gente fez até um grupo no ar Gente, aqui no Yanks é tipo assim O lugar onde a gordice resiste Eu tô tremendo de fome Do dia a mês que eu venho que eu come cinco sanduvas Vamos ver o que vai dar Galera, essa aqui é a oitava maravilha Todo mundo aí? Presente! Estamos tomando um tererézinho pra fazer disto O céu tá tão diferente que parece que tá de dia Oi, Val! Tudo bem e você? Bão também Eta, 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 maninha! O preto está fazendo esfirra na nossa sexta-feira Ele e o Mader estão abrindo massas É, porque eu sou o Junior Masterchef As pessoas estão voltando a aparecer aqui hoje Mader Wallace Oi! Olá, tudo bem? Aí sou o Tony D. Souza E Xarax tá lá dentro Trocando ideias com a xixudinha Pra eu não perder o costume Né, Mader? Eu tô mando os trabalhos Diálogos educacionais do canal Futura Acompanhe! No Telecurso 2015 A Márcia que fez a massa Mãe da Raíssão Eu levei as coisas lá, ela fez Ótimo! Ela mandou a feira Uma e vinte E eu e a Raíssa tomando um gole E assistindo as branquelas Em homenagem ao Mariano E aí, galera do canal? Essa semana foi bem parada Mas eu já estava E eu estou acompanhada Ninguém mesmo, ninguém mais Daquela que a gente não aguenta mais Eu ouvi falar Mentira Cecília Pequenininha Tamo aí É só quando ela não brinda Já sabe, né? Ela não funfa Ela fica igualzinho funfa Cara, olha a Cecília soletrando Kiosk C U I Viu soletrando C U I C U I, cara Que é Ciosk agora Essa porra U I, ó Não tem vergonha não? Cultura acadêmica Não, eu tô zoando Ah, tá Não foi zoando Foi muito espontâneo O que eu acho mais massa É que as pessoas enganam eu dar Mas todo mundo quer aparecer Tipo, você liga a câmera Como é essa? Os papagaio de pirata, tá ligado? Por que não cria uma porra num canal? Vocês não tem noção Eu tenho imagens da Cecília Dançando a rocha Imitando a Kéfera Eu tenho imagens dela arrotando Então, tipo assim, comprometedora Mas, eu tenho muito amor pela minha amiga Entendeu? Não 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 Eu vou fazer um vídeo Só das suas patacadas Assim Dias que eu conversava A Julie e o Ed chegaram aqui Com o casal de um vídeo deles Cara de sono Tava dormindo Tá mais Tô aqui Essa cara Close Corta pra mim Tem essa cara todo dia Agora vem pela cara de sono Vamos embora, né? Isso aqui já deu o que tinha que dar Vamos para casa Para o recanto das guerreiras Cecília tá mijando nas caras Vamos lá terminar a nossa noite Tchau, brother Cuide-se Toda gente se fala Sempre bom estar juntos Tchau, amiga Que cuida Toda gente se fala Tchau, gente Prazer Foi um prazer Vamos combinar mais vezes Bota esse chinelo Que você vai dormir Na minha cama Suquinho da confusão Agora tá o chão Tomei o tanto Que ela requebrou Se não ficar Cicília Eu vou colocar isso E eu vou dar slow motion Que eu vou repetir mil vezes Bad da Bad A Bad da Bad Tô ouvindo Malta Com o rangeiro da cadeira de balão Leonops Três horas da manhã Baby, eu não vou pedir mais nada Se tiver você pra mim Androgada aqui no recanto das guerreiras Com arguile, bebidas, filme E adição Snapsats Bih 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 Usa coroa As pessoas não podem ter vergonha de mim Ai, tá diferente É porque é especial É do Burger King Não, mas eu quero aquelas 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 Ela lá não tem Fez, você quer uma coroa? Você quer uma coroa? Tá dor Você não quer se sentir uma princesa? Você não quer se sentir uma rainha? Hashtag patrocina nós Que eu vim aqui direto Entendeu? Ficou duas semanas sem aparecer Mas desde o primeiro vídeo do canal Apareceu E as pessoas que tem vergonha Porque a gente usa a coroa, né amiga? Bora Chupa a sociedade E as pessoas que tem um